O Parque da Mojiana, no centro de Guaxupé, ficou movimentado durante três dias. Homens e mulheres de roupas pretas e coletes característicos dos motoclubes. E, claro, motos de parar o trânsito. E por falar em motos, veículos que chamam a atenção, olha só esse triciclo. Ele pertence ao senhor Luiz Vicente, que é da cidade de São José do Rio Pardo. O triciclo é personalizado e tem um trailer acoplado. O senhor está ficando em um hotel ou como é que está? Não, ficou aqui mesmo, no meu trailer. Só comprei o triciclo. A parte de trás foi o que fiz. Além do conforto interior, Luiz tem uma cobertura adaptada para fazer sombra. E ainda, um fogão e um sistema de abastecimento de água. Ali cabe duas pessoas, tem uma pequena cozinha, uma pia. Só para passar as horas mesmo. Se alguém vai fazer uma proposta para comprar o triciclo de São José, o senhor vende? Não, não. Não vende, não? Por que não? Não, não. Isso aí é o fim de semana, meu. Este é o sétimo encontro de motociclistas de Guaxupé. O evento é organizado pela chamada Irmandade do Colete. É o que explica um dos organizadores. Nossa proposta, a filosofia da Irmandade do Colete, é proporcionar esse encontro aqui, reunir os irmãos de estradas, porque a gente viaja longe, a gente é bem recepcionado. Então a gente quer recepcionar os irmãos aqui em Guaxupé, mostrar o calor de Guaxupé da população em geral. E para completar o estilo dos motociclistas, não poderia faltar muito rock and roll. A banda que se apresentou na tarde de sábado no evento veio da cidade de Casabranca. É a Rocker Nipple. Embora o nome seja inapropriado para tradução neste horário, o som do grupo é bom e trilha sonora certa para um encontro de motociclistas. Já faz alguns anos que a gente vem prestigiando os eventos aí, os motociclistas, a gente apoia muito os gardenais lá de Casabranca, os gardenais do asfalto. A gente resolveu montar uma banda justamente para esse tipo de evento, esse tipo de universo. Mas é um rock meio que universal, não tem quem não curte um Guns N' Roses, um Kiss. Para participar do encontro, bastava doar dois quilos de alimentos, iniciativa que é uma prova da solidariedade dos motociclistas. A gente está cobrando ali dois quilos de alimento, ou cinco reais. Os alimentos são destinados para três entidades da cidade, tá? E a parte de dinheiro a gente está, vamos marcar com as despesas do evento. E o que sobrar a gente vai estar fazendo aquele Natal solidário que a gente já tem um propósito que há dois anos a gente já vem fazendo.